Sempre sonhou em ser um mestre Pokémon de verdade? Então conheça a PokéShop que tem a pelúcia do seu monstrinho favorito e ainda PokéBolas em tamanho real pra sua jornada Pokémon. E o melhor de tudo, Fantasma, é frete grátis pra qualquer cidade do Brasil. E você também pode usar o cupom ONIGANGER pra ter 10% de desconto na sua compra e deixá-la bem baratinha. Ainda não conhece a PokéShop? Então entra lá e capture o seu próprio Pokémon. Link na descrição. E aí, Fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligangar. O vídeo de hoje é mais uma continuação de um outro vídeo que fiz no lançamento de Pokémon Sunnymoon. Há cerca de um mês e meio atrás saiu aqui no canal esse vídeo aí que tá aparecendo agora na sua tela e no cartão no cantinho do player do YouTube caso ainda não tenha assistido. Nele listei 7 espécies de Alola que tinham combinações de tipos um tanto quanto duvidosas na minha opinião. E causou uma verdadeira polêmica nos comentários, principalmente sobre se o Galeu merecer ou não o tipo fogo. Mas o debate foi muito bom e vocês pediram demais pra que eu voltasse com esse tipo de conteúdo. Por isso, hoje eu vou fazer a mesma coisa, só que com Pokémon típicos de canto, a primeira geração. Mesmo que isso provoque mais polêmicas e até algum hate. E se quiserem novos vídeos como esse, só que com monstrinhos das outras regiões, a sua favorita, basta pedir aí nos comentários sem esquecer de deixar o seu like. O número de joinhas é o principal medidor que tenho pra saber se de fato gostaram ou não de um conteúdo. E assim, decidir fazer ou não fazer mais. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra saber em primeira mão quando esses novos vídeos forem lançados. E como falei ontem, criei uma conta lá no Dailymotion pra garantir o domínio Ligengar na plataforma, mas ainda não sabemos se de fato vão competir em peso com o YouTube. Só que como toda mudança pra melhor é sempre bem-vinda, decidi já abrir o canal lá. Pra criar uma conta é bem rapidinho, recomendo que faça e siga o canal do Ligengar. Não se preocupe que isso não afetará a programação de vídeos aqui no YouTube, mas um dia, quem sabe, podemos começar a fazer conteúdo exclusivo pro Dailymotion. Bom, então simbora pros 7 pokémon da primeira geração que tem tipos meio esquisitos, ou então que possuem designs que combinariam mais com outro tipo. Longe de mim querer dizer que as tipagens escolhidas foram as erradas, mas sem dúvidas alguns monstrinhos deixam uma brecha pra que possuíssem um terceiro tipo, o que felizmente ou infelizmente ainda não é possível na franquia. Pra começar levinho sem muita polêmica, coloquei juntos na sétima posição todos aqueles monstrinhos que ao passar das gerações acabaram adquirindo um segundo tipo como o Metal ou o Faga. O primeiro foi dado a duas espécies de Kanto da mesma linha evolutiva, Magnemite e Magneton. Pois é fantasma, mas eu já recebi muitos comentários de inscritos mais novinhos perguntando se é verdade que no início esses dois pokémon eram apenas do tipo elétrico. E é verdade sim! O tipo Metal foi introduzido na segunda geração em Jotô, por isso nas versões Red, Green, Blue e Yellow, tanto Magnemite quanto Magneton possuíam só seu tipo primário. Além disso, outros cinco pokémon passaram a ser fada. Três deles, Jigglypuff, Wigglytuff e Mr. Mime, apenas somaram esse tipo ao anterior, nos casos o normal e o psíquico. Já Cluffer e Cluffable foram ainda mais longe. Eles perderam totalmente o tipo normal passando a ser fadas puras. Então, se até a própria Pokémon Company admite que as tipagens estavam equivocadas ou incompletas, quem somos nós pra não colocá-los na nossa lista? Dos tipos criados após a Gen 1 apenas, o Noturno não ganhou um representante nessa geração. Mas bem que podia ter rolado. E é justamente sobre isso o sexto lugar. Acredito que ninguém discorde do fato de Arbok ser venenoso, correto? Então beleza, mas a maioria das descrições das Pokédex dessa espécie a descrevem como um monstrinho implacável na hora de caçar. Arbok usa os seus diferentes padrões desenhados em seu corpo que lembram faces demoníacas pra assustar e congelar de medo as suas presas. Feito isso e com o adversário imóvel, a cobra usa seu corpo pra envolver e contrair a presa pouco a pouco, além de injetar veneno com seus dentes afiados. Capaz de amassar até mesmo o aço, o corpo do Pokémon é tão forte que uma vez que dá o seu abraço mortal, nada nem ninguém consegue escapar. Em quinto, coloquei Porygon, o Soldado Elétrico, mas não é esse o tipo que acho que Porygon deveria ter além do normal não. Sem dúvidas, acho que o que mais combina com esse Pokémon é o Psíquico. Porygon aprende por level up 3 golpes do tipo Psíquico, isso sem contar os outros que ele consegue usar, seja por TM, Transferência, Move Tutor ou Breeding, o que totaliza mais ou menos uns 15 ataques Psíquicos em todo o seu Move Pool. Porygon é uma das várias espécies criadas pelo homem, ele é composto por uma sequência de códigos de programação e pode mudar de aparência usando um de seus ataques assinaturas, o Conversão. Todas essas características, na minha opinião, também fazem imaginar que Porygon, além do tipo normal, poderia ser uma espécie Psíquica. Na quarta posição temos Parasect. E antes que comecem a justificar os tipos planta e inseto dele, eu não tô dizendo que discordo disso. Só acho que se fosse possível, poderia ter um terceiro ou quarto tipos que também combinariam com ele. Pra quem não conhece a história toda, os dois cogumelos que Paras tem nas costas, quando esse monstrinho evolui, torna-se um único e maior. Esse grande cogumelo não apenas cresce no processo de evolução, como passa a comandar todas as ações do Parasect, o que explica o fato de seus olhos serem completamente brancos, vazios, sem íris ou pupila, representando a falta de vontade própria do Pokémon. No mundo real temos um famoso exemplo, o Ophiocordicius unilateralis. Provavelmente eu pronunciei errado. Esse fungo é responsável por transformar algumas formigas em verdadeiros zumbis, agindo contra sua vontade. Essa ideia inclusive serviu de inspiração pra criação do enredo de The Last of Us. Nesse que é um dos maiores jogos da história, os zumbis têm características que lembram as causadas por esse fungo. E eu contei tudo isso apenas pra dizer que Parasect podia ter um tipo que representasse melhor esse lado sombrio como o noturno, psíquico ou até mesmo o fantasma. Eu acho que é uma história muito rica pra ser simplesmente ignorada. Se ele tivesse um desses tipos que eu mencionei, com certeza a maioria dos fãs de Pokémon conheceriam esse fato. Seguindo temos Sidra e esse provavelmente é o erro mais literal que Pokémon já cometeu. Na Pokédex, tanto de Sidra quanto de sua pré-evolução Horsea, ambas as espécies estão catalogadas como os Pokémon Dragão. Só que, surpresa, eles são apenas do tipo Água. E não tem nem a desculpa de que Dragão foi um tipo criado mais tarde na franquia porque em canto mesmo já existiam Dratine, Dragonair e Dragonite. Meu palpite pessoal é de que a Pokémon Company imaginava fazer desse tipo algo raro, quase lendário. E por isso decidiu guardá-lo pra algumas espécies mais importantes. No entanto, na segunda geração deve ter voltado atrás dessa ideia porque criou uma evolução pra Sidra, a Kindra e finalmente fez do Pokémon Dragão um dragão de fato. Que confusão, hein? Tudo podia ter sido evitado se tivesse sido um pouquinho mais óbvia. Dessa vez a culpa é sim da Pokémon Company. Na segunda posição, acredito que seja uma das maiores reclamações da comunidade e o fato responsável pela criação de diversos memes nessa internet maravilhosa. Charizard não ser dragão. E sinceramente, tudo bem Charizard ser fogo e voador. Na época, lá no final da década de 90 e início dos anos 2000, quase ninguém reclamava disso. O problema surgiu depois, com a proliferação de monstrinhos dragões que não tinham aparências com conexões muito óbvias ao tipo. E aí, a internet quebrou com os memes. Eu não sei exatamente o que se passa na cabeça dos criadores e designers da Pokémon Company, mas eu tenho certeza que na hora de fazer as Mega Evoluções Charizard, no meio de uma reunião, o empregado levantou o dedo e disse Dessa vez ele pode ser dragão, né? E finalmente aconteceu. Mas esse é só um boato. Quem me contou essa história foi um amigo de um amigo meu, mas acho que tem tudo pra ser verdadeira. E dessa forma, chegou ao fim a história do mais popular dragão, que não é dragão, mas passou a ser dragão. Agora você deve estar se perguntando, Ué, Gengar, se o Charizard não é o número 1 dessa lista, então quem é? E é justamente essa pergunta que quero que respondam agora aí nos comentários. Bora ver quem consegue acertar qual Pokémon de canto com o tipo que menos tem a ver, claro, na minha opinião. Já comentaram? Então o primeiro lugar do ranking é... Tan-tan-tan-tan... Golduck. Calma, fantasmas, não tô querendo dizer que o tipo água não combine com o Golduck, muito pelo contrário. Mas água puro? Você não fica com a sensação de que faltou alguma coisa? Pra mim o que faltou foi o tipo psíquico e não apenas por Psyda que ter o prefixo Psy em seu nome. Os comportamentos dos dois patos no anime têm tudo a ver com Pokémon psíquicos. Eles conseguem controlar objetos e outros Pokémon, fazê-los levitar e ainda escondem grandes poderes dentro de si. Só que tem mais. Golduck possui na sua testa uma espécie de joia. Segundo a Dex da versão Emerald, quando essa parte do corpo do Pokémon começa a emitir luz, Golduck é capaz de usar seus poderes psíquicos. Então sim, ele tem poderes psíquicos, o que explica algumas de suas habilidades, mas infelizmente isso não se reflete nos seus tipos. E assim como o erro que alguns cometem com Magnemite, muita gente confunde a tipagem de Golduck. Mas não, ele não é do tipo psíquico, infelizmente. Bom, e esses foram os sete Pokémon que na minha opinião ou tem tipos que não combinam ou poderiam ter combinações mais fiéis às suas personalidades. Você consegue pensar em outra espécie das primeiras 151 criadas que ficariam ainda mais legais se possuíssem o outro tipo? Talvez Ninetales com o tipo fada? Ou Kangaskhan sendo lutador? Enfim, independente da sua ideia, comente aí e tente dar uma justificativa plausível pra ela, assim como fiz ao longo do vídeo. E claro, lembrem-se de respeitar as opiniões dos outros. Isso tudo é só uma brincadeira e ninguém precisa se revoltar ao ler ou ouvir algo com o qual não concordo. E como sempre, se quer mais vídeos como esse dos Pokémon das outras gerações, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Se a gente atingir mais ou menos uns 3 mil joinhas, eu vou saber que é porque gostaram mesmo e querem que a série continue. Se isso acontecer, tenha certeza de estar inscrito no Ligengar e com o sininho de notificação ativado pra não perder quando esses novos episódios forem lançados aqui no canal. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.